Olha que bacana, a gente foi conversar com a Patrícia Santos, ela é escritora e especialista em gerenciamento da raiva, da emoção mesmo. E aí ela vai contar pra gente, raiva, quem não tem? Vamos ouvir? Olá, boa tarde, eu sou Patrícia Santos, escritora, palestrante, especialista em gerenciamento da raiva. E por falar em raiva, a vida não tá fácil pra ser gerenciada, não é mesmo? Falta muitas vezes dinheiro, falta paciência e a gente acaba muitas vezes explodindo com as pessoas que são mais próximas da gente. E depois a gente se arrepende de ter tido toda essa explosão. E a gente muitas vezes acaba acreditando que a raiva é uma emoção prejudicial. E aqui vem o nosso primeiro mito. A raiva, ela faz parte de um pacote de emoções que serve sim pra que a gente possa fazer as mudanças, pra que a gente possa muitas vezes avaliar uma situação. O problema não é sentir raiva. Até um bebê quando nasce, ele já nasce com raiva. O grande problema é como você lida e administra a sua raiva. Tem gente que diz, ah, eu não explodo com ninguém. Quem não explode acaba muitas vezes implodindo, acaba somatizando um monte de doenças. E muitas vezes também vai guardando, vai guardando, e aí vem aquele tsunami em cima da cabeça do primeiro que aparece. Tem pessoas que diz, ah, eu já falo tudo mesmo. E depois passa, passa mesmo, pra pessoa que tá do lado. Tanto é que pesquisas feitas descobriram que aquela pessoa que é mais expressiva num grupo de três pessoas, ela acaba contaminando a emoção dela com as outras pessoas também. Por isso, a importância da gente saber administrar e controlar a nossa raiva. Como é que a gente faz isso? Muito fácil. Primeiro, é prestar atenção e ser muito sincero com você. O que é que te deixou com raiva? Foi alguma frustração? Foi alguma vulnerabilidade? Foi algum sentimento de injustiça? Ou será que você tá triste ou muitas vezes se sentindo culpado? Sim, porque a raiva é uma emoção que ela acaba muitas vezes encobrindo uma a outra. E a primeira coisa pra gente aprender a gerenciar é ter certeza de onde que é a fonte. O que é que tá te causando esse desconforto? Como a raiva acaba liberando cortisol, adrenalina e anoradrenalina, o nosso batimento cardíaco acaba acelerando. A respiração é sempre a primeira que muda. Se você começar a prestar atenção na sua respiração, já é uma maneira de você começar a acalmar e ter pensamentos mais claros de como é que você pode solucionar o problema. Por falar em pensamento, sempre tenta ver o lado bom das coisas. Porque muitas vezes, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo nessa pandemia, a gente anda um pouquinho negativo, sem muitas esperanças, e isso acaba também afetando o nosso humor. A gente já sabe que administrar a raiva, pois a gente precisa primeiro ter muito claro qual é a tua necessidade atual. Aonde que você quer chegar? Como é que tá o teu nível de empatia? Você consegue entender a dor do outro, se colocar no lugar do outro? Como é que está a sua autoestima? Porque quando você tá bem, quando você tá feliz, quando você tá alegre, a gente se torna muito mais tolerante, muito mais paciente, e aumenta também o nosso nível de empatia. E principalmente, como é que estão os seus valores? Quais são os seus valores como ser humano, como a pessoa que você é e deseja ser? Mostre a sua melhor versão. Lembra que tudo aquilo que você não controla, controla você. Aprender a controlar a raiva não é fácil, mas vale a pena. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa conversar ainda um pouquinho mais sobre o gerenciamento da raiva. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigada, Patrícia. Um beijo pra você. Que trabalho bacana, né? Eu acho que fez todo sentido o que você acabou de nos contar. Então, deixo o meu beijo, Patrícia Santos, escritora e especialista em gerenciamento da raiva. Serve pra todo mundo, hein, gente? Música 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 Música